A pescaria eu tratei com seu Carlos, meu cumpade. Chegamos madrugadinha, sem barulho e sem alarde. Peguei uma estrada boa e lá no meio da lagoa chegamos no fim de tarde. Sem dar pinta de covarde, dois pescadores valentão na beira daquela lagoa já fizemos arrumação. A noite caiu inteira, nós acendemos a fogueira, modo de melhorar a visão. Preparemos a embarcação, uma canoa sem motor e entremos com as traias nela e com os remos nós remou. Saímos em hora boa e lá no meio da lagoa, pra pescar nós esbarrou. As isca nós logo escou e nas águas nós joguemos, mas não beliscava nada. Mesmo assim nós esperemos, por volta da meia-noite. O vento frio era um açoite e uma voz nós escutemos. Com as artes do pai do demo, aí não tem peixe não. Cê joga o anzal pra riba, se quiser fazer cambão. Se ficar nessa ingresia, vai voltar de mão vazia, pode aprender a lição. A voz era de trovão e nós já muito assustado, querendo saber quem era, olhava pra todo lado. Dali a pouco nós viu, um preto velho surgiu, como se fosse chamado. E veio andando, encurvado, pro riba da água andando, jangada, barco, canô, nós não via ele usando. Lembrava até Jesus Cristo, que no mar também foi visto, sobre as ondas caminhando. Eu já tava me borrando e seu Carlos perguntou. Meu meio, anda nas águas, diz pra nós quem te ensinou. Eu não sei não. Desde que saí do caixão, minha memória apagou. E nós então se tocou, que o velho era um defunto, arma penada, espírito, que com nós puxava assunto. Jesus Cristo, me socorre, compadre. Acabou-se o pobre. Você corre que eu corro junto. Olha, pra terminar o assunto, e sem mentir pra ninguém, na beira da lagoa foi que nós reparou bem. Seja pro medo ou pro mágoa. Vai correr em riba da água, nós aprendemos também. Aplausos, aí Maria Portela, aplaudindo. O que você achou, Lurdinha, da Pescaria Assombrada? Ficou bom. Muito bom. É o que? Isso é linda, é? É uma lenda. Caraca, já. Eu gosto de válido, 35 anos com a lenda.